Oi gente! Olha eu aqui de novo pra falar mais uma vez de viagem e de como arrumar as coisas para viagem. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como eu arrumo minha mala de mão e o que eu costumo levar pra estar sempre a mão pra eu usar no avião. Então se vocês quiserem saber como eu arrumo a mala de mão é só acompanhar o teu primeiro vídeo. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu levo na mala de mão. Normalmente eu levo uma mala de mão de carrinho. Nessa viagem eu quero levar pouca coisa, então eu não vou levar a mala de carrinho, eu vou levar essa mochila super fofa da Bitanga, que é toda de pérolas, olha que coisa linda. Deixo o link pra vocês abaixo no post pra vocês verem a loja. Tem várias mochilas lindas lá. Bom, aqui dentro eu vou mostrar pra vocês. Eu vou levar o meu fone da Beats, que eu gosto de usar no avião. Aqui atrás, no saquinho, tem uma troca de roupa, que é o meu primeiro look que eu vou usar na viagem. E como ano passado minha mala foi extraviada, eu fiquei com trauma. Então eu boto aqui já pra não ter erro eu não ficar sem minha roupa. Bom, aqui no cantinho tem a minha bateria extra. Nesse saquinho aqui tem a minha bolsinha da Gucci. Como eu falei pra vocês no vídeo de como arrumar a mala de viagem, eu não gosto de levar coisas de grife, coisas muito caras, na mala de viagem. Então eu prefiro levar na mala de mão. Como eu não vou levar a minha mala de carrinho, eu encaixei ela aqui na mochila e coube super. Daí aqui atrás dela tem um livro que eu tô lendo do Dexter, que eu também vou levar pra ler no avião e tal. Tirei sem mostrar pra vocês, mas eu levo também na mala de mão o lencinho imedecido pra tirar a maquiagem da Neutrodina. Porque às vezes meu voo é muito longo e a maquiagem começa a irritar, sabe? No rosto, a pesar. E aí eu pego e já tiro sem problema algum. Então ele fica aqui. O necessário que eu vou colocar aqui na mochila é a de remédios. Porque sempre dá uma dorzinha de cabeça e tudo mais, então os remédios ficam sempre à mão. Vou encaixar aqui o fone da Beats. E com um milagre eu vou reservar um espaço aqui bem apertadinho pra minha câmera. Que eu não tenho como mostrar pra vocês porque eu tô gravando com ela. Mas eu quero levar ela pra essa viagem, então eu vou encaixar ela de um jeito aqui que ela fique acomodada, segura, mas que caiba também. Agora no bolsinho da frente eu coloquei os meus óculos de sol. Os óculos de sol que eu vou levar é nessa viagem. É isso, gente. Essa é a minha mala de mão. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha bolsa. Pra essa viagem eu vou levar essa bolsa da Louis Vuitton. Porque eu acho que ela cabe as coisas bem, assim, ela é grandinha. E grandinha mais ou menos, né? Mas enfim. Aí aqui eu levo a minha carteira. A chave de casa. Claro, não pode esquecer a chave de casa, né? Uma hora eu vou ter que voltar. Vou colocar aquelas necessárias que eu mostrei no vídeo das necessárias. É de coisinhas assim, pra eu ter sempre a mão. Tem escova, lencinho. Tem um IOS aqui também. Tem listerine, caneta, etc. Então se vocês não assistiram o vídeo do que eu levo nas necessárias de viagem, corre lá pra assistir que tá muito legal. E vou colocar também a carteirinha onde eu levo meu passaporte, dinheiro e tudo mais. E aí, tá pronto. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu concluí agora os vídeos de organização de mala pra viagem. Mas essa semana ainda terão outros vídeos aí pra pintar aqui no canal. Espero que vocês voltem pra assistir todos eles. Não esqueçam de clicar em gostei aqui pra mim. Se inscrevam aqui no canal pra receber as novidades aí no YouTube de vocês. Se inscrevam aqui no canal pra receber as novidades aí no YouTube de vocês. Um beijo, gente. Tchau!